Tô pouco pra aproveitar, eu não vou voltar, eu vou pedo do ar Sei que parecia que as vezes eu tô tentando Eu já te salvou e ainda pois aguente o que vocês querem ver? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver O que vai escorrer Se matem, caralho, essa porra é o caldeirão Represento minha mãe, represento minha coroa Cada um veio, representa a tua dona Você é um bosta, é só o lixo do murro Princesa asiática e guerreira, pique mula Que engraçado, mandaram no Ana Rosa Lá onde é sua casa e cê não manda rima em prosa Representa sua mãe, uma equigma feia Mas ela não te representa, visitando na cadeia Visitando na cadeia Na real nós representa sempre a família inteira A tradicional, também a brasileira Mas eu nem falo da sua, só tem você e você cheira Nossa que bosta Vai tomar no seu cu no improviso Sabe que eu te mato nisso Tá vendo a cara do seu pai no inimigo Tu tá achando que o cara já não passa Já foi, tu tá vendo tudo aqui pra mim Você deu o goi Aqui botou a cadeia, pra mim tu tá precário Reação em cadeia, bata em tu e nesse otário Essa rima não é esperta Ter cadeia só enxerga a corrente Quem se liberta Então eu vim mostrar que a mente é legítima Família tradicional brasileira, coroa indígena Tem pai, tem coroa e também coroação Corrente é nada, fala pra quem fixa na caixa de tensão Mas ainda tem fusão, cê não fez só função Seu amigo é um palhaço, cê é o circo e eu sou um leão Vai tomar no seu cu, é a família tradicional Cê sabe que aqui eu te explico no meu freestyle Família tradicional luta contra o rei dos sete mares Que chegou na minha terra e roubou meus sete lares accordo Barulhos pincos porra e cadê? Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Murrain do Nove Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Liu e do Snormax Murrain nove, uma série e tudo que cai Opa! Hoje é para o começo, certo? Levanta a mão, família, que é G, é o caldeirão, certo? E aí, carão popó? Pode ir pá, pode ir pá Vocês sabem bem, né? Cante o clube, 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 o que vocês querem ver? Eu vou para o meu corote, me devolver em sangue, o que vocês querem ver? Eu vim de uma quebrada onde nós matou o Mário Cê conhece o Mário? Cê não conhece o Mário? Aquele que apoiava o sistema totalitário! Dominam os sete mares, eu lembro que tu falou que dominam os sete lares Você domina os lares, eu domino as linhas Eu vim na casa do nove e ela vai virar a minha Sou Amidão, não fiz e nos calos É o rei dos sete mares, então vou calá-los Porque eu sou o Tim Maia pisando nos talos Dominando os sete mares do cruzeiro do Roberto Carlos Tua vida é uma mentira Se for pra você ganhar vai estar de noite e não de dia Ele falou que era na ideologia Cê não era o Poseidon, cê é um mergileu pra ira Ele é o Poseidon e eu sou Iemanjá E a rima já vem pronta do lado Tem Poseidon do outro lado Iemanjá E você nesse mar de monstro Você é o Bob Esponja Essa porra nem rimou Sem maldade meu parceiro Cadê o teu flow? Mandaram no oceano Te dobrei igual origami Na batalha o japonês dos mares fez um tsunami É o Fel, mas de onde eu venho Ariel Eu tenho areia em pastel Então eu vim pra Naka sem brincar O vacilão De noite as estrelas que eu conheço no calçadão Seu amigo falou que era Poseidon Ele que tá brincando de ser Deus Eu sou Bob Esponja Caraí normal, essa aí nem doeu Que cê nem acertou Cê não acerta na base Ele acerta na crase Cheirando e também eu que acerto o flow Uuuuuuuu Quem cheirou? Quem cheirou? Quem cheirou? Quem cheirou? Quem cheirou? E aí, que que vai? É um só, é um só 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 O voto É um só É um São É um só Eu amo Já que eles querem que eu vá te matar, eu vou ter que concluir essa missão, cuzão tipo o John Wick, depois que eu fui vingativo agora eu mato qualquer cuzão, é só um fatalista, é só você passar a risca, sei que tava apoiando um governo petista, nos ultimo round, mesmo assim a gente continua, eu sempre fui analista. Sua vitão é John Wick, mas eu faço a minha rima, esse aqui é o cara demente, os lápis que você mata eu uso pra escrever rima na sua mente, não vai ter medo se entrar no seu olho, não sentiu sem problema, ae, minha rima é muita treta, eu pego no seu pé, te mata no efeito borboleta, eu achei que de doideira ao menos era o suficiente, o que no livro está no livro, a matrix, você não quer acordar, seu olho vive de lente, a cara no seu dente de lente, eu acho que seu amigo ta falando, você não ta gostando nenhum na rima, mas o livro é gostoso nas leites, já assistiu corra meu mano, por isso mesmo que agora a rima que te espanca, o meu olho quer a lente, pra quem quer trocar de caixa craniana, dá pra entender, e pra te mostrar, cê sabe que agora eu não tenho dó, de loucura o pé não tava suficiente, é otário, eu aprendi a rima com o popó. Ah, eu não vi também, mas o que eu aprendi com o meu pai, é que nunca na vida eu vou abandonar ninguém, já que cê quer fazer a diferença, já que cê quer fazer bate e pensa, eu vou te guardar na minha dispensa, ah, eu ia trazer um japonês pra te ganhar, mas ele nem quer levar duas cabeças, isso que é engraçado puta, por isso que eu prefiro ser estaleiro, não queria abandonar ninguém, só que esse ninguém tem nome, e adivinha, ele abandonou primeiro, por isso mesmo que eu vou falar pra você, então, é legal cê lembrar, cê tá querendo fazer uma engraçada, só que agora eu vou ter que quebrar. Cê falou que aprendeu, popó, que que tá fazendo algo engraçado, mano, você me irrita, é claro que eu sou um zé ninguém, cê não cabe o seu então, todos zé ninguém tem sua Maria bonita. Espera o grito, eu já esperei o grito, agora ele voltou, mas cê tá surdo, eu bati nos dois ouvidos. Dois ouvidos, por isso mesmo que agora é clone, não é Maria bonita, já que cê é lambião, aí meu truque, arrancou olho e te dou um telefone. Por isso mesmo que você vai ter que escutar, então cê bate na orelha, eu bato na sua cabeça, será mesmo o que cê vai poder tentar? É louco! Ae, terceiro round, certo? Durante de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Liu, vi! Uou! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Muham! Uou! Uou! De pau só, Caldeirão, consciência, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Liu, vi! Uou! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muham! Uou! Liu, vi, Snormax! Snormax, próxima fase!